pessoal olha a notícia aí saiu o edital hoje da companhia docas do Ceará eu tenho anunciado que esse edital sairia em breve e aqui estou eu com edital aqui notícia em primeira mão tá para vocês informações importantes aqui sobre o conteúdo é reação da prova é data da prova data de inscrição tudo que você precisa do básico para saber também do concurso vocês vão ver agora esse vídeo por isso eu peço que você inscreva-se nesse canal deixa o likezão comenta o vídeo e compartilha tá ok novidade o conteúdo realmente aqui para mim fundamental foi extenso tá eu não sei talvez possa ter alguma retificação ainda e tal mas também não é um conteúdo que assusta tá são muitas coisas tem muito tempo para a prova da pessoa muito tempo mesmo olá deixa eu dar um recado a vocês é eu tava fazendo até material da docas de outras docas aí no brasil tá fora então material que eu tenho eu tenho 8 cadets 2 serve para vocês tá que a lei 12.815 que é a lei mais importante do conteúdo aqui e pediu muito dele constitucional eu não trabalho constitucional aqui no canal porque tem muitos vídeos maravilhosos no youtube tá meus canais tem muito conteúdo de graça aí na internet você baixar perguntar questões aí a torta direito portanto eu não vou ter tempo de fazer questões do constitucional para vocês ok mas a lei 12.815 e o decreto 8033 são muito importantes para esse concurso pessoal porque fala justamente dos postos tá então que a 12.815 é a lei dos postos portanto essa lei eu creio que vai despecar na prova tá disponível para venda tá são dois cadernos são mais de 170 questões são mais de 170 questões com gabaritos comentários recortes da lei tá como adquirir o material através do link no whatsapp na descrição desse vídeo ok recado dado agora vamos lá para o vídeo vamos lá vamos lá saber mais sobre esse edital foi anunciado edital número 1 de 2003 referente ao concurso do que será que irá preencher o sol 85 vagas imediatas mais cadastro reserva destinado ao quadro e pessoal da guarda portuária da companhia docas do ceará avaliação se dará por meio de diversas etapas que serão aplicadas sobre supervisão técnica do instituto brasil desenvolvimento instituto desenvolvimento institucional brasileiro famoso idib tá vamos lá trabalhando com a idib aqui parece concurso o prazo e validade do concurso é de dois anos novidade essa né dois anos todo mundo já sabe disso podendo haver prorrogação por igual período apenas uma vez a contada data da sua homologação aqui né das 85 vagas ofertadas de concurso docas são para o cargo de guarda portuário de forma que 37 são vagas imediatas 37 destinadas a cadastro reserva nas vagas imediatas 28 são de ampla concorrência 7 são para pessoas pretas e pardas e duas para pessoas com deficiência é necessário possuir ensino fundamental completo ok então tá aí só fundamental basta e a jornada de trabalho e a jornada de trabalho pessoal é de 180 horas mensais tá o salário é de 1675 acrescidos de adicional de risco 40 por cento daí 1677 mais 40 por cento de adicional além de outras vantagens previstas de acordo com o coletivo de trabalho então tem mais voltagem aí tá esse salário vai ficando gordinho cada vez mais que passa e entre as atividades a serem exercidas pelo cargo o guarda portuário deverá efetuar a vigilância ostensiva enquanto um membro da composição da segurança armada das áreas e instalações do porto de fortaleza daí segurança aí futuros guardas do porto de será só serão aqueles que estão aqui nesse canal achando esse vídeo agora tá eu vou colocar aí dá tá fica aqui vocês vão ser aprovado brincadeira para tá tem muito canal maravilhoso aí que vai ajudar vocês também eu espero colaborar com a aprovação de cada um deles tá vocês outra informação importante agora as inscrições serão realizadas entre as 14 horas do dia vinte e sete de hoje né começando hoje a inscrição dia vinte e sete nem eu não sabia que era hoje meu deus até o dia 6 de março tem dia com força da pessoa então vai lá no salário da idade hoje ou amanhã semana mesmo tá não deixa para depois não tasca a inscrição lá do seu concurso tá pagando a taxa de apenas 47 reais tá e tá aí será possível solicitar indeseção da taxa desde que o candidato comprove uma das seguintes situações estar inscrito no cargo de único para programas sociais do governo federal e comprovar ser membro de família de baixa renda nos termos da legislação vigente ser donador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Instituto pelo Ministério da Saúde então tá aí nesse caso aqui você conseguirá sua inscrição outra informação aqui deixa eu voltar para tela aproveitar né que eu ficar muito tempo sem ver vocês como se toca será etapas de avaliação os candidatos serão avaliados no concurso público por meio de duas etapas a primeira delas envolverá quatro fases primeiro temos a tá vamos a prova discursiva objetiva discursiva né objetiva discursiva temos o teste e a aprendizão físico o famoso TAF temos a avaliação pedagógica né psicológica pedagógica eita a apresentação de exames médicos incluindo toxicológico toxicológico tudo aí são duas etapas a primeira contendo quatro etapas tá prova objetiva e discursiva a TAF avaliação psicológica e a apresentação do exame médico tá incluindo aqui ó o tosse tá tóxico o tosse e a segunda fase do concurso DOCAS envolverá o curso de formação profissional com caráter eliminatório os candidatos vão realizar a prova objetiva discursiva na cidade de Fortaleza provavelmente no dia no dia nove de abril de dois mil e três com duração máxima de quatro horas então daí vocês terão quatro horas para responder toda a prova e a prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha e valerá 60 pontos de forma que cada questão da prova valerá um ponto a distribuição das questões ocorrerá da seguinte forma conhecimentos gerais tá temos 15 de português 10 de questão de lógica tá já específico temos 20 da legislação específica e 15 de conhecimentos de serviços laborais tranquilo aí e aí tá aí a distribuição das questões e não sabe mais serão eliminados do concurso DOCAS os candidatos que acertarem menos de 30 questões tá então aí você está fora da prova da vaga né valendo até 100 pontos a prova discursiva será composta pela elaboração de uma redação então tá aí ó temos relação tá uma redação envolvendo temas relevantes e atuais de diversas áreas como política economia sociedade educação tecnologia relações internacionais de um sustentável psicossicologia suas internações e suas vinculações históricas tá muita coisa aí mas tá tá a redação deverá a redação deverá deverá ter entre 20 e 30 linhas e o candidato deverá obter fazer a nota mínima de 50 pontos para ser aprovado nessa avaliação vai entre 20 e 30 linhas para pelo mínimo e 50 pontos para ser aprovado né bom então essa informação é mais importante que temos vamos lá voltar para a tela aqui rapidinho os candidatos que forem convocados para a realização do TAF deverão passar pelas seguintes provas flexão abdominal supra é você aí que tá querendo muito mais concurso já vai fazer seus testes aí tá já vai conversando aí fazer seus abdominais vai começar uma corridinha na rua da sua casa na praça tá e faz aquela natação marota Ok vai dar para ensinar um local aí no clube começa nada aí faça flexão porque é isso aí pessoal lembrando que assisto físico ajuda você nos estudos tá então vai treinando lá sua caminhadazinha sua natação sua flexão para melhorar o estímulo cerebral e passar na prova isso aqui nada mais nada mais é nada mais é do que o conteúdo da legislação específica os outros eu não trouxe tá mas depois eu trago na próxima videoaula e aqui sai a tela aqui e tudo isso aqui pessoal tudo isso aqui tudo isso aqui tudo isso aqui é é batendo direito tá isso aqui é só direito acho que é administrativo constitucional tá a maioria constitucional aqui eu não olhei direito tá eu fui procurar esse que eu tinha então tá aqui esses dois aqui esses dois já estão disponíveis para venda tá eles estão 100% transformados em questões tá toda a lei artigo por artigo parágrafo parágrafo inciso por inciso virou questão tá nossa é então um tem mais um de 100 questões tá aqui a lei em 2015 eu tenho 70 questões que é o decreto 8033 tá são leis muito importante tá porque essa aqui é a lei dos portos tá essa aqui é a lei dos portos como eu disse adquirir o material pessoal através do link do whatsapp que está na descrição do vídeo então fica por aqui pessoal espero que já gostaram da notícia aí vamos lá trabalhar firme forte aqui com esse conteúdo eu tô muito atarefado com outros concursos tá pessoal é eu não vou garantir tão cedo o que eu tô fazendo agora é conteúdo novo tá eu vou terminar o que eu tô aí devendo as pessoas quando terminar semana que vem agora a outra talvez eu trago conteúdo novo para cá talvez o regimento interno da docas que pediu tá pediu o regimento docas da questão eu achei o documento eu tô achando estranho tá eu vou me formar direito esse documento que eu peguei realmente o regimento interno vou trazer nada de errado vocês aqui tá então fica por aqui espero que tenham gostado da notícia se inscreve no canal deixou a visão e tchau